Música Com imagens do Roberto Aguiar, estamos começando mais um programa Ponto Net de volta ao Box 21, vida de bar dos dois lados do balcão do meu amigo Fernando Brandão, aqui na Carlos Foncosa, eles 304. Nunca esquecendo que é o melhor happy hour da cidade, você encontra uma carta de vinhos maravilhosas, e cervejas especiais, e Miguel Ribeiro, se for dirigir, não beba, daí traga o designator driver, e o meu designator driver é o? Roberto Aguiar, o Bob Aguiar, o que tu achou dessa? É um cara internacional, ele agora esteve a semana passada nas Ilhas Caimã, não sei o que ele foi fazer lá, o que tu imagina? Poxa, é Roberto, foi buscar dinheiro, né? Ou levar dinheiro, levar, levar dinheiro. Ele tem malas, essas malas que ele carrega aí, deve ter dinheiro. Isso é só para enganar a torcida, né? Na verdade é dinheiro mesmo, muito dinheiro. Ele anda fazendo contrabando de ar, inclusive. Poxa, é Roberto Aguiar. Ar? Aguiar? Pegadinha? Rema, rema, com certeza. Mas, mais uma vez está conosco aqui, o meu amigo Miguel Ribeiro, e nós vamos falar sobre a vida profissional, o futuro profissional de cada um de nós. O Miguel Ribeiro, como vocês sabem, é um palestrante já conhecido no mercado, consultor de empresas, e também é um coaching. Coaching. Vamos começar explicando de novo, mais uma vez, o que é o coaching. Bom, o coaching é hoje uma das mais poderosas ferramentas de desenvolvimento pessoal e profissional. O coaching, na verdade, é algo que no Brasil é relativamente novo, mas nos Estados Unidos, na Europa, já é utilizado largamente nas empresas, pelos executivos, e hoje encontra derivações de coaching para várias áreas da vida. Nós trabalhamos especificamente, nesse momento, com coaching de vida e carreira. Ou seja, o coaching é um instrumento de apoio, de planejamento de vida, de potencialização das capacidades e competências de cada ser humano. Ou seja, é uma autodescoberta onde o indivíduo tem um profissional da sua confiança, junto com ele, em sessões semanais, estabelecendo aquelas competências que precisam ser desenvolvidas, trabalhando a descoberta daquilo que ele já tem de ponto forte e capacidade para exercer a sua profissão, ou para buscar uma profissão, muitas vezes, dependendo, porque o coaching de vida, ele atua desde o jovem que quer fazer uma universidade, que não sabe que curso vai fazer, até a pessoa que tem problemas de ordem pessoal, um problema conjugal, por exemplo. Hoje o coaching também trabalha isso, de uma maneira bem efetiva, até porque o coaching é uma ferramenta muito rápida de solução de problemas, Orlandini. Quando você consegue estabelecer, junto com o teu cliente, exatamente o que ele quer, realizar, qual é a sua meta, isto apressa, isto facilita, isto agiliza o processo de uma maneira extraordinária. Nós podemos ter resultados concretos, e coaching é resultado concreto, em apenas três meses, dependendo da meta, do objetivo que aquele cliente estabeleceu. Então, coaching é esta ferramenta maravilhosa, onde a pessoa vai trabalhar a sua inteligência emocional, ou seja, vai trabalhar o seu autoconhecimento, vai trabalhar a sua autogestão, vai trabalhar a sua consciência social, e vai desenvolver habilidades sociais, ou seja, comportamentos assertivos que possam facilitar o atingimento das metas estabelecidas. Isto é fundamental, porque, eu já falei na entrevista anterior, mas sempre é importante dizer, competência é um somatório de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos e habilidades técnicas são fáceis, digamos assim, de conseguir, na medida em que você se dedique a estudar, a buscar informação, a fazer cursos, a tua pós-graduação, enfim, o teu MBA, o teu mestrado e por aí vai. Mas, as estatísticas mostram que, por exemplo, na área executiva, 80% dos principais executivos das grandes empresas do Brasil, 87% deles são demitidos, não por falta de conhecimentos e habilidades, mas porque não tem atitudes, não tem comportamentos condizentes com aquela posição que atingiram. Então, o coaching dá esse apoio para que a pessoa possa trabalhar o autoconhecimento, ou seja, se fortalecer naquilo que ela já fez de importante na vida, reconhecendo os seus méritos, que é um grande problema, né, Orlandino? Nem sempre as pessoas reconhecem os seus méritos. Existe uma questão de autossabotagem aí, muito interessante. Mas, além de reconhecer os seus méritos, ele também tem que ter consciência dos seus pontos fracos. O que ele pode desenvolver, o que ele pode melhorar, para melhorar a sua performance, para atingir os seus objetivos. Então, o coaching tem esta, digamos assim, este objetivo, que é de potencializar o ser humano. E mais, ajudá-lo a construir um planejamento estratégico de vida ou de profissão, de uma maneira correta, profissional, buscando não só planejar, mas implementar o plano e monitorar o plano o tempo inteiro. Então, quer dizer, o profissional de coaching, ele é alguém, é um técnico, é um treinador, que está permanentemente com o cliente, avaliando o que está acontecendo na sua vida, avaliando o atingimento dos resultados através dos indicadores estabelecidos nas sessões iniciais, aonde esse cidadão vai poder perceber o seu avanço de uma maneira concreta. Porque nem sempre a gente percebe que está avançando. Muitas vezes nós precisamos que alguém nos diga aonde nós estamos acertando e aonde nós estamos errando. Miguel, qual é a metodologia que é empregada e as etapas desse processo de coaching? Olha, o coaching é um somatório de ferramentas, digamos assim, de várias ciências ou profissões. O planejamento estratégico vem da administração. Os conceitos de planejamento estratégico, eles vêm da administração. As ferramentas de mudança de crenças e comportamentos, eles estão linkados, no meu caso, eu trabalho muito com a programação neurolinguística. Porque para você fazer uma mudança de vida com alguém, você precisa trabalhar o sistema de crenças desse cidadão. Ele precisa perceber o que ele traz na sua bagagem, desde a infância, desde a adolescência, e quais são os resultados que ele obteve naquela fase da vida e que hoje estão ajudando ou estão restringindo, estão sendo comportamentos restritivos ao seu desenvolvimento. Então, a programação neurolinguística, ela é uma ferramenta importantíssima que é utilizada não só para estabelecer o sistema de crenças, mas também para estabelecer os modelos a serem trabalhados, ou seja, modelagem de pessoas de sucesso, de pessoas com resultados concretos, pessoas que você admira, enfim, algo que você idealizou e que não sabe como chegar lá, e que para outros é tão fácil. Ou seja, no momento que você estabelece esse sistema de crenças e você começa a trabalhar acompanhado pelo seu coach, monitorando permanentemente aquilo que você vem fazendo, você consegue transformar, você consegue fazer o novo, você consegue fazer a mudança. A mudança sozinho, Orlandini, é uma coisa muito difícil de fazer. Só consegue fazer a automudança, sem apoio de ninguém, aquelas pessoas que têm referência interna própria, muito forte, muito arraigada. Isso não é qualquer um, é um percentual muito pequeno das pessoas que têm essa referência interna. Normalmente nós precisamos de apoio, o ser humano precisa de apoio. E o coaching é uma ferramenta de apoio, é uma ferramenta de transformação do ser humano. Miguel, onde é que eu posso utilizar o coaching, por exemplo, para escolher um curso, seguir uma determinada porção, atingir um objetivo, objetivo daqueles objetivos que a gente tem na vida. Ah, eu quero ser administrador de empresa, mas, pô, eu queria, era fazer outra coisa também. Onde é que pode, onde é que pode pegar um gancho e o coaching ser uma ferramenta para que tu atinja esses objetivos da tua vida? Olha como isso é importante. As estatísticas dizem que mais de 40% das pessoas que cursaram uma faculdade não exercem a profissão na qual se formaram. Isso tem uma explicação. A explicação, normalmente, está ligada à questão dos valores da missão de vida, do alinhamento entre a missão de vida e o alinhamento com aquilo que a profissão desenvolve ou a empresa que você trabalha desenvolve. Então, veja só, o jovem, aí com 17 anos, 18 anos, ele precisa tomar uma decisão que é para durar para o resto da vida. Escolher qual é o curso que ele vai fazer, no que ele vai se formar, qual é o vestibular que ele vai fazer e que tipo de apoio ele encontra para isso. ele encontra pessoas dizendo, faça isso porque dá dinheiro, não faça aquilo porque não dá dinheiro, faça isso porque é a profissão da moda, não faça aquilo porque é uma profissão ultrapassada. Eu costumo dizer o seguinte, a melhor profissão que existe, Orlandini, é aquela com a qual você se identifica. Se você for o pipoqueiro e tiver como meta ser o melhor pipoqueiro da tua região de atuação, você vai ser feliz sendo pipoqueiro. Se você quer ser um administrador e tem como meta ser o melhor administrador na empresa que você vai trabalhar, você vai ser feliz com isso. Desde que essa profissão realmente seja escolhida de uma forma correta, ou seja, avaliando não só o quesito dinheiro, porque dinheiro não é meta, dinheiro é resultado. Meta, objetivo é como é que eu vou ser feliz, como é que eu vou desenvolver a minha profissão e vou conseguir ser feliz nessa profissão e como recompensa ganhar dinheiro, quem sabe muito dinheiro. Então, o coaching é uma ferramenta de apoio para que o jovem universitário ou pré-vestibulando possa ter essa análise junto com o coaching de experiência que vai trabalhar não o aconselhamento, mas o questionamento, a reflexão conjunta, fazendo com que esse jovem possa, por si só, estabelecer a profissão de futuro com uma margem de erro muito pequena. É isso que o coaching pode fazer pelo universitário, pelo próprio jovem que está estudando, que está se formando, que quer fazer o mestrado, o doutorado, enfim, quer atuar, o que eu faço? Vou ser um profissional liberal, vou ter o meu próprio negócio, vou trabalhar como empregado. Quer dizer, o coaching vai dar esse apoio através de um ferramental estruturado, é um modelo de apoio estruturado, não é uma simples conversa. Quer dizer, tem início, meio e fim. O coaching é efetivo exatamente por isso. É uma metodologia hoje consagrada no mundo inteiro, não é? E que cada vez mais se desenvolve. E a gente está sempre, permanentemente, indo buscar mais informações. Inclusive, essa semana, eu faço mais um curso de coaching, agregando um pouco mais de capacitação, de competência, nisso que a gente já vem desenvolvendo. E que, graças a Deus, já tem bons resultados, temos os clientes fazendo a famosa propaganda boca a boca, que é o que mais importa. Daqui a pouquinho, nós vamos estar falando sobre o coaching para planejar a sua aposentadoria, o coaching para melhorar a sua qualidade de vida. e também sobre o workshop que acontece em 2 de outubro, lá na Amriggs, onde o Miguel Ribeiro estará presente. Esse é o Ponto.net. Já voltamos. O que é o Ponto.net. Já voltamos. E aí O que é o Ponto.net. Já voltamos.